Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E tivemos recentemente o lançamento do First Descendant Que é um jogo que está ao mesmo tempo fazendo muito sucesso Eu joguei um pouquinho, quero falar dele aqui também Mas que também a galera está criticando bastante o game Vamos comentar um pouquinho sobre isso Então antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu likezão, se inscrever no canal E vambora para o vídeo Então, o First Descendant é basicamente um jogo estilo Destiny All Riders É um jogo de terceira pessoa, com um elemento de looter Onde você vai pegar muitos itens de corezinhas diferentes Fazer missões, farmar, deixar seu personagem mais forte Eu joguei em torno de 4, 5 horas do game aqui E antes de entrar nas reclamações, deixa eu só comentar do que é o First Descendant Basicamente é isso, você tem uma história e você é jogado no mapa Que é basicamente um mundinho aberto ali E nesse mundo você tem várias missões ali Missões secundárias, as missões principais E você vai fazendo essas missões, as principais, as secundárias E você vai progredindo na história Seu personagem, existem os descendentes, né? São vários personagens que a gente tem no jogo Eu acho que são uns... acho que é mais de 6, se eu não me engano Você começa o jogo podendo escolher 3, né? É um tipo, meio que é um suporte Outro é um meio DPS E o outro é um tanque, que foi o que eu escolhi E você escolhendo esses 3 personagens aí Você vai entrar no jogo E você... cada um tem seu kit de habilidade, né? O que eu tô usando, por exemplo, ele tem... A gente sempre chama de Reinhardt, né? Quando tem isso Você aperta um botão e ele tem um escudo Mas também ele pula ali em cima de um inimigo Ele explode em área ali, cria um escudo ao redor Né? E tem outros personagens com outros tipos de habilidades diferentes Né? E que são esses descendentes Então você tem esses personagens Aí você tem outras ali que você vai liberando conforme passa o jogo E eu vou explicar um pouquinho desses personagens sendo liberados depois O Force Descent, ele é um jogo totalmente gratuito Pra você jogar Mas ele tem micro transações também dentro do game E aí você vai e faz essas missões aqui Coleta itens, deixa seu personagem mais forte Vai evoluindo, vai progredindo na história Né? Existem rankings ali que seu personagem também ganha Tipo, tem level, tem uns rankings lá que ele aumenta poderes Tem slots pra você colocar nas armas É bem estilo esses jogos, assim Eu acho que não tem muito de inovador no quesito aqui do jogo Eu acho que uma coisa que eu achei legal É que você tem tipo um gancho Que você pode mirar em vários pontos e você utilizar pra navegar E isso é utilizado em alguns chefes grandes De chefes que eu utilizei até agora Só o chefe do tutorial que eu encontrei Nessas primeiras 4, 5 horas que eu joguei Mas eu acredito que vai ter mais Você vai, você pode tipo dar uma leve escalada No ponto fraco desse chefe E você atacar com ele Isso eu achei legal Porque ele dá uma mobilidade bacana pro jogo Então, seu personagem tem uma mobilidade legal Que é a utilização do gancho, etc Dá uma verticalidade É bem bacana A gameplay do jogo é legal também Funciona bem Eles tem alguns chipinhos de armíticas ali Riflezinhos As vetralhinhas Aí você tem a T-T-Sniper Tem lança Os granadões em bluf Maneiro também Vários chipinhos de arma Elas tem suas cores Efeitos Substatus E ali tem os negocinhos que você coloca na arma Que também dão mais efeitos Enfim, é onde a gente monta builds E etc Algo que por eu ter jogado pouco Ainda tá bem no começo também Pra montar build forte Você tem que ficar bem mais avançado Nesse tipo de jogo Mas é basicamente isso O Frosty Descent E agora vamos comentar um pouquinho Porque a galera tá criticando Massivamente Ao mesmo tempo que o jogo Tá fazendo um sucesso muito grande Vamos dar uma olhadinha No que a galera tá comentando aqui Como a gente pode ver Eu falei que o jogo é um sucesso Porque ele tá batendo 229 mil jogadores no seu pico Ele acabou de lançar Números excelentes Pra efeito de comparação Esses números aqui Ele é semelhante com Helldivers Ele chegou a bater a metade Do Helldivers ali Que é considerado um excelente jogo Que fez muito sucesso Então ele tem números muito bons Para um jogo como serviço É algo que muitos jogos Almejam alcançar Que são esses números aqui Batendo 200 mil jogadores Não sei se eles vão se manter Porque como a gente consegue perceber aqui A gente tem 45% apenas Dos usuários com reviews positivas Do game, cara Muito, muito baixo E vamos tentar ver a reclamação Do pessoal aqui Bem, na Steam Se a gente for olhar A gente tem aí os 45% Dos jogadores reclamando E a gente tem Vários tipos de reclamação Aqui por parte dos jogadores Primeiro por parte De jogadores brasileiros Que estão reclamando Do anti-cheat E da monetização dele Que é baseada no dólar Então o pacote mais barato Custa 26 reais O mais caro Custa 534 reais E realmente é caro É um valor caro Né? É... Você pagar por conveniências Então tem conveniências E as coisas Aquele pay to fast Né? Você paga É... Não tem troca entre jogadores Isso aí eu não entendi muito bem Mesmo com gráfico no mínimo O jogo é extremamente pesado E parece um jogo de PS2 Exagero O jogo não é feio Mas não é primoroso Mas não é feio E... Eu... Eu tô vendo muita gente Reclamar que ele tá pesado Eu não achei tão pesado Eu tenho uma 3060 E... Eu coloquei no... No ultra o jogo E já tive o DLSS E ele rodou bem Eu não fiquei contando FPSzinhos Mas aos meus olhos Ele rodou fluido Sem aquelas oscilações E etc Só em momentos de load Alguma coisa ali Que você abria Em menu e etc Né? Ou alguma ação Que você fazia Relacionada a missão Às vezes ele já Dava umas engasgadas Aconteceu Mas durante a gameplay Eu não tive problemas Tá? Todo update O jogo é reinstalado Não importa se é um de 100 megas Vai instalar os 40 gigas de novo Eu não percebi isso Mas se fosse que é bem zoado mesmo Né? A gente tem agora uma reclamação aqui Que eu acredito seja um americano Pelo menos O jogo é mais ou menos Então... Por exemplo A gameplay A gameplay é boa Né? Você tem o Hulk ali Que dá mobilidade Né? Mas tem alguns probleminhas Muitas armas inútiles E drops Que você precisa ficar desmantelando A cada 20 minutos Isso é verdade Eu joguei E você dropa muito item Ele cai muito item Que é só pra você entrar no inventário E desmantelar aqueles itens E o seu inventário Ele tem espaço Então Quando eu fui ver Eu comecei a falar Comentando sobre isso Como por exemplo Uma skin Uma skin ultimate Que custando 100 dólares Não vou jogar o jogo assim Em comparação com o Warframe Você pode grindar No jogo E pegar Moedas premium Via trade Você tem algumas Tem alguns visuais Meio Meio Waifus Não vou traduzir O pé da letra Que ele falou E todo O jogo Ah tá Aqui tá falando Das bonequinhas do jogo Que tem as bonequinhas Waifu ali mesmo Outra aqui reclamando De pay to win Muitos reclamando Falando de otimizações De alguns problemas Falando de uma mistura Mal otimizada De Warframe e Destiny Está abarrotado De micro transações Extremamente pay to win Ah Jogue em Warframe Pontos negativos O passe é muito caro Ele tem um passe de batalha Também Tá Custa 50 dólares O jogo está mal otimizado E possui input lag absurdo Que dificulta muito você mirar Eu não senti tanto isso Tá Mas eu tô vendo Muitas reclamações disso E um jogo Pay to win Novamente Né Então A gente tem muita gente Então É um jogo Que tem pessoas elogiando Né Mas muitos falam Que é um clone de Warframe É legal É um free to play Tem esses pontos positivos Que eu falei A gameplay é bacana Mas a micro transação dele Está muito agressiva Tá A galera tá reclamando muito Da micro transação no jogo Por isso ele tá tendo Notas extremamente baixas E assim Eu tava vendo Eu tinha falado aqui Dos descendentes Né Dos personagens Que você desbloqueia Esses personagens Você pode desbloquear eles Com dinheiro real E eu vi que Uma personagem lá Pelo menos Ela custava Você tinha que comprar O pacote de mil moedas Porque ela custava 600 e pouco Então tem um pacote De acho que é 100, 500 e mil E aí ela custava Um pouco a mais Dos 500 Fazendo você comprar Aquele pacote mais caro Que alguns jogos Gostam de fazer Né E eu acho que Ficava mais de 100 reais Pra você desbloquear Uma personagem Outra coisa Que é bem ruim É que você pode escolher Entre três personagens iniciais Se você escolher um Os outros dois Você não pode mudar Você tem que pagar Ou desbloquear eles Né Pelo jogo Dá pra desbloquear sim Esses personagens pelo jogo Eu não sei o quão Trabalhoso é Eu tô tentando Desbloquear uma aqui Você tem que ficar Fazendo umas missões secundárias Que tem uma chance De drop Tipo de 20% do item E além disso Você precisa de dinheiro Dinheiro dentro do jogo Sem ser dinheiro fora Pra você desbloquear Esses personagens Então não é um negócio Muito fácil Mas eles são desbloqueáveis Tá E você Até onde eu vi Também Não ganha moedas Premium Né Essas moedas que você Compra por fora Você não tem como Conseguirlas no jogo Até onde eu vi Fora isso Eu não sei se tem Outras mecânicas Que são pay to ease Como você Melhorar armas Personagens E etc Tá Itens que você não consegue Por meios convencionais Mas eu acredito Que a maioria deles Você consegue no jogo Mas é aquilo né Aquela artificialidade Pra você conseguir Aquela dificuldade extrema Pra você conseguir Né Não é o tipo de jogo Que eu sou mega viciado Em jogar Mas muitos elogiam Warframe E se o Warframe Tá entregando melhor Esse jogo Tá sendo mega ganancioso Então faz total sentido As pessoas compararem Criticarem E quererem sair do jogo E não jogar Né E é meio triste Porque Essa Esse tipo de prática Poderia ser evitada Né Pode ser que seja Um daqueles jogos Que daqui dois meses Ele fez um certo sucesso Mas daqui dois meses Ele vai cair Muito rápido Igual aconteceu Com The Finals Por exemplo Né Caiu muito rápido E o jogo Tem uma qualidade boa Mas ele já lançaram De uma forma tão predatória Sem necessidade Que estraga qualquer sucesso Ou longevidade Que um jogo poderia ter E isso é triste de ver Né Porque assim O jogo ele não é ruim É o que eu tô jogando aqui Ele é legalzinho Ele é divertidinho Ele tem ali Ok Sua diversão Eu fiquei Nas horas iniciais Eu gostei Eu não me senti cansado Jogando Legal Montar build Deixar meu boneco forte Eu senti até uma vibe Meio empty Ali no estilo do jogo Né Que é um jogo Que eu fiquei meio órfão Que eu queria muito Que tivesse dado certo Na época inclusive Então assim Tem potencial Mas esse negócio aqui Só mancha a imagem do jogo E eu não acho que Do dia pra noite Eles vão falar Ó A gente vai tirar tudo isso E vai deixar Sei lá Só o passe de batalha Pra você Não acho difícil Né Mas basicamente Isso daí O Force Death A gente vai ver Como vai ser o futuro do jogo Né Mas assim Tem uns pontos positivos Dele Mas eu não sei Se é um jogo Que eu vou me investir nele Né Porque você vê Que é um jogo Que né Tudo é muito pago Monetizado Ali Enfim Eu não quero Né Não quero É Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Um beijo Até a próxima E tchau 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 Tchau